O governador Eduardo Leite anunciou nesta quinta-feira o rompimento do contrato de concessão do Cais Mauá em Porto Alegre. E o que visualizamos foi que nas condições do atual contrato, pelas tantas infrações contratuais apuradas e que serão expostas aqui pelo nosso procurador em seis pontos de infrações contratuais determinantes para a nossa decisão então de rescindir o contrato do Cais Mauá. A Procuradoria-Geral do Estado apontou seis infrações responsáveis pelo encerramento do contrato. São elas a ausência de obras relevantes, o não atendimento qualificado econômico-financeiro, não pagamento de arrendamento, não obtenção de licenças, falta de manutenção dos armazéns e problemas de vigilância patrimonial. Enquanto correm os trâmites de encerramento do contrato com a Cais Mauá do Brasil, o governador dará início a estudos para uma nova modelagem de projeto para o local. Música